Oi, eu sou a Bloxy Cami e eu sou a Bloxy Mila. Bloxy, no vídeo de hoje a gente vai ver casas iniciais incríveis, né Bloxy Mila? Sim, dá um super trabalho porque a gente fica horas procurando e entrando em server gringo, né Cami? Pois é, Bloxy. Vamos à primeira? Vamos, mas também queria falar que a Bloxy Mila não conseguiu entrar, porque como a gente está entrando em server gringos para achar essas casas, a Bloxy Mila não conseguiu entrar. Isso, mas eu estou aqui olhando todas as casas e a gente vai tudo comentar, né Cami? Sim, então vamos ver a primeira casa? Vamos! Bloxy, a primeira casa é a da Zuki Place YT, vamos ver a casa da Zuki. Meu Deus! Oh my God! Olha isso! Gente, que casa linda! Pois é, então gente, a casa inicial ela é pequena, mas se você reformar, você consegue transformar ela em um cantinho muito fofo. Olha, ela fez a mesma divisória que a gente fez da Unique, né Cami? Sim, eu gostei que ela usou essa mesinha que muita gente não usa, sabe? Que linda! É branquinha, tudo branquinho. Sim, tudo branquinho, ó. Essa cozinha. Ela fechou ali a entrada do quarto, né? Sim, ela fechou ali a entrada, aqui ó, Natalie. Fechou a divisória. O que que tem ali na divisória que ela fez, que ela criou aí? É um banheiro? É um banheiro, é um banheiro. Olha que fofo! Nossa, que lindo! Nossa, a gente usou um microfone para fazer. Básico, clean. Que criatividade, ó. Muito! Agora, Natalie, eu acho que deve ser o nome dela, ó. Aqui ó, aqui é o lugar que ela tampou. Escritório! Tá vendo? Ela só tampou, mas tem um escritório. Meu Deus, que casa incrível! Eu amei essa casa! Nossa, essa é classificada como casa inicial incrível! Incrível! Você arrasou, Zouki! Vamos pra próxima? Vamos! Se você chegou no nosso canal agora, aproveita e já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal, né, Bloxy Mila? Sim! Vem ser um Bloxy! Porque aqui a gente posta os vídeos mais divertidos de Roblox! É diversão garantida todos os dias! Bloxy, vamos buscar mais uma casa? É a casa da Cake Happy 26. Vamos entrar aqui na casa dela. Olha! Que legal! Ela fez uma casa super linda pra cuidar de pet, cara! E você viu que ela deixou a casa bem colorida? Ela tampou os quartos, ó. Aqui tem um quarto e ali tem outro. Ela tampou os quartos. Ela fez só um cômodo, né? Sim, pra cuidar de pet. Só que ela fez um cantinho pra cuidar de pet muito fofo, né? Muito chique! Ela fez aqui uma divisória. Eu achei muito legal essa divisória. Aqui ela botou piano, ela botou vários quadros pela casa. Aqui ela botou caminhas, botou banheirinhas, botou pra beber água de pet. Nossa, eu amei muito! Ficou muito criativo! Vamos pra próxima? Vamos! Bloxy, mais uma casa. A casa da Azul Pets. É, vamos ver aqui como que tá a casa dela. Meu Deus, que criativa, né? É pra cuidar de pet, né? Eu acho que é pra cuidar de pet. Só que ela fez uma casa pra cuidar de pet. Ela fez isso no barzinho. Fica de coisa. Sim, ela fez o segundo andar, ela lançou a divisão. Uma pequena divisão, mas ficou legal. Ela fez uma gaiola pendurada. É tipo um pendurado, ó. É meio que uma lâmpada, tá vendo? Gente, que legal. Deixa eu ver aqui. Ela fez essas cortinas na porta. Que bonitas as cortinas. Que bonitas as cortinas, ó. Ai, que cozinha fofa! Ai, que cozinha fofa, gente! Ela fez aqui, ó. Botou comida pra pegar comida, né? Pra os pets. Pra ela não ter que ficar comprando comida. Nossa, gente, eu achei bem criativa essa casa pra cuidar de pet. Parece uma casinha na árvore de passarinho. Pois é, eu também achei. Achei muito criativo. Vamos pra próxima? Vamos. Blocks, agora vamos na casa da Cupcake1230F. Vamos ver aqui. Meu Deus, que linda! Ela fez uma casa arco-íris. Ela fez uma casa rainbow. Bem soft, né, Tami? Gente, bem soft, né? Olha essa cozinha que fofa. Ela botou vários tijolos, cada um de uma cor, pra ficar bem fofinho. Nossa! Ó, daqui ela fez meio que uma escadinha. Ela fechou uma porta, né? Sim, ela fechou uma porta. Essa porta aqui, ó. Ela fechou. Tá. Vamos ver o que ela fez aqui. Aqui ela fez o banheiro. E aqui, acho que aqui ela não decorou. Ela vai decorar, gente. Mas, nossa, eu achei muito fofa essa casa que ela fez. Ela fez com muitas cores e achei bem criativo. Vamos pra próxima? Super, vamos, Cami. Blocks, agora eu vou ver casas iniciais de alguns blocks, né, Blocks e Mila? Vamos nessa, Cami. Vamos! Blocks, vamos na casa de uma Blocks, a Malu Lulu Gomes. Vamos entrar aqui na casa dela, Blocks e Mila. Que linda! Ela botou inspiração Blocks e Cami, que fofa! Meu Deus, entra aí na porta. O que que tem na porta, Cami? Ah, ela fez o banheiro, ó. O banheirinho. Ai, que fofa, gente. Que linda! Nossa, olha o tanto de Blocks que tem, meu Deus do céu. Ô, Cami, e o que ela? Ela fechou as duas portas lá? As duas portas, ela fechou aqui, ó. Essa porta, ela fechou. Ah, mas tem uma porta ali, ó. Sim, aqui tem uma porta, deixa eu ver. Que bonitinha a sala! Ela fez uma sala! E aqui, o que que ela fez? Um quarto! Um quarto! Um quarto, um bloco, um bloco e Cami. Ela botou na TV. Ai, que fofo! Dorme, Cami, dorme, dorme! Ai, eu vou dormir, gente. Vai dormir! Ai, eu amei, Malu, você arrasou. Ficou muito fofa! Muito fofa, Malu! Vamos pra próxima? Vamos! Blocks! Agora vamos na casa da Roblox Malu, que é a Malu. Vamos ver aqui como que tá a casa dela. Que bonitinha! Que fofa! Eu também fiz a mesma divisória, né, Cami? Sim, ela fez a mesma divisória, ó. Aqui ela botou duas banheiras, eu acho que pra cuidar de pet, provavelmente. Aqui ela botou uma cama, não decorou. Meu Deus do céu, eu fiquei presa! Ai, meu Deus! Mostra a sala de novo, que tá muito linda. Ó, a sala, olha que fofa! Ela fez um cantinho pra pet em cima, uma sala ali embaixo. Aqui ela botou... A cozinha? A cozinha. E aqui eu acho que ela fez o banheiro. Ah, ela fez o quarto! Que fofo, Malu! Eu amei a sua casa, ficou muito fofinha, né, Blocks Malu? Que lotada de blocos, hein, Cami? Olha isso, o unicórnio ficou de volta à cabeça. Tira um print, Cami, tira um print da casa lotada. Ai, que massa, gente! Vamos pra próxima? Vamos! Blocks! Agora vamos na casa de uma Blocks muito fofa, que comenta em todos os vídeos, né, Blocks e Mila? Sim, ela escreve resumos maravilhosos dos vídeos. Sim, gente, olha que casa linda! Que fofa! Muito diferente da outra, né, Cami? Pois é, gente, cada um tem o seu jeito de decorar. Ela fez um jeito bem diferente a divisória. Ela fez com cinza. Sim, ela fez com tons de cinza, ó. Ela fez a cozinha bem pequenininha, mas ficou muito fofa. Meu Deus do céu, tem muito Blocks. Ela fez a sala. A sala. Muita gente não usa essa TV, né? Ela usou e ficou muito legal. Ficou muito bacana. Eu achei que ficou bem dominante. E com as portas? O que tem nas portas? Ai. Aqui lá, ela fez um quartinho, acho que pra cuidar de pet. Ela botou duas camas e dois... Comidinha na parede. Comidinha pra pet. E aqui, companheiro, normal mesmo. Lívia, sua casa tá muito fofa! Lívia! A gente adora você, Lívia! Sim, vamos pra próxima? Vamos. Blocks, agora vamos na casa da Liloca! Deve estar lotada de gente. Pois é, gente. Meu Deus, tá ficando linda! Que linda! Olha isso! Ela fez um novo andarzinho pra fazer a sala. Sim! Pra cozinha também. Olha embaixo da cozinha. É um piso mais elevado. Ai, ela pôs embaixo do piso comidinha pra pet. Sim, que legal! Que beleza diferente! Eu nunca tinha visto ninguém fazer isso. Olha... Nossa, que quarto bonito! Adorei as cores, Cami. Esse banheiro também, meu Deus! E as portas? Como bem, não? Você viu que as portas dominam? Liloca, você arrasou. A sua casa tá perfeita. Adorei essa ideia do piso mais elevado com coisa embaixo, né? Também adorei isso, gente. Sério. Achei muito criativo. Vamos pra próxima? Vamos! Blocks, agora a casa da Tata. Eu já entrei nela. Olha como ela tá fofa, gente! Meu Deus, uma casa chique pra cuidar de pets. Então, quando você for cuidar de pets, você vai estar em um lugar muito fofo e chique. Sério. Aqui tem bug. Aqui tem bug, ela botou. Mentira! Sentar, você. Você. Que legal! Ai, você caiu! Ah, gente! Vamos tentar de novo, Cami. Vamos tentar de novo. Olha isso, gente! Tá muito fofa! É um lugar pra churrasqueira, Cami. Sim, olha aqui. Aqui tem a churrasqueira, a mesinha pra sentar e comer o churrasco. Olha que legal! Nossa, aqui tá pra ver a ilha do Adoptim lá embaixo. Olha que legal! Olha ali, gente! E ela botou essas comidinhas pra pets da montanha. Eu achei muito legal, né? Ficou muito, muito legal. Olha essa rede, sim. Eu achei muito fofo. Vamos pra próxima? Vamos! Blox, agora vamos pra casa da Lulu. Vamos entrar aqui, Blox e Mila. Nossa, eu adoro me inspirar, Cami. Meu Deus! Olha a lareira, que linda! Que linda essa cozinha. Eu amei essa cozinha. Gostei das plantas ali que ela pôs. Eu amei, Blox e Mila, porque ela sabe, ela botou coisa da cozinha. Tem gente que só faz uma cozinha e não bota nada. É isso no balcão, né? Sim, não. Ela botou potinha, ela botou florzinha. Ó, Cami, vira pra gente ver a lareira. Olha que lareira linda. Olha que lareira linda. Ela botou home. Olha que fofo! Gostei muito. Ela botou um cantinho, ó, botou plantinhas. Mila, ela fez um ventilador ali. Olha que legal. Meu Deus! Ela botou... Esse aqui já é um ventilador, tá vendo? Daí ela botou junto com esse... O bloco. O bloco e ficou assim. Que quarto maravilhoso. Olha aí o que ela fez na parede. Como ficou legal. Muito legal. São copos aqui. Nossa, que banheiro chique. É, deve ser copos, tá vendo? É. Ela botou copos... Gente, eu acho muito chique esse banheiro. Eu que quero tomar banho nesse banheiro. Nossa, amei, Lulu. Você arrasou. Arrasou, Lulu. A gente vai pegando ideia de um, ideia de outro, né? Pois é. Quando vê, faz uma casa linda, maravilhosa. Muito legal. Vamos pra próxima. Foi ideia dos blocs. Bora, Cami. Blocs. Agora uma casa linda da Loursa YT. Vamos ver aqui como que tá a casa dela, gente. Olha isso. Meu Deus. Tá muito lindo. Papel de parede. Olha esse canto que ele escreveu, Happy. Eu tô te mostrando que os blocs têm criatividade, que isso aqui é um fundo branco. Meu Deus. E ela usou pra fazer uma curva na parede. Meu Deus, Cami. Gente, isso tá incrível. Isso aí, esse negócio da curva na parede, é aquele negócio de foto, de print. Sim, é aquele negócio de print. Ó, aqui ela fez uma sala muito linda. Eu amo essa TV. Meu Deus, que casa linda. Meu Deus. Olha esse quarto. Olha esse quarto, ela fez até uma escadinha. Ela fez uma cama com bug. Deita aí na cama, Cami. Ó, aqui, ó. Calma aí. Olha, aqui ela botou um computador e aqui ela fez um banheiro feito. Lindo, verde. Ó, então ela fez a casa em... Aqui, arco-íris. Aqui ela fez os quartinhos e o banheiro em tons arco-íris. E aqui ela fez em tons... Essa sala tá em... Meu Deus, que casa linda. Sério. Lô, você arrasou. Sua casa tá perfeita. Arrasou. Continua decorando sua casa aqui. Lô. Continua decorando casa que as suas casas vão ficar lindas. Vamos pra próxima? Vamos. Blocos. Agora vamos na casa da Laurinha. Ó, gente. Vamos entrar aqui pra ver como que está a casa. Eita. Meu Deus do céu, gente. Eu buguei. Calma aí. É porque tem um bebê. É que tem um bebê. Olha isso. Meu Deus, que linda. Ó, pra você ver... Cada casa que a gente entra é uma coisa diferente. Ó, ela tampou essa porta e só deixou essa aberta. O escritório. O escritório. O banheiro. O banheiro. Calma aí, mas eu amei esse espaço aqui. Ela dividiu em tudo. Aqui ela fez uma mini sala. Sim. Aqui ela fez uma cozinha. Linda. Linda. E aqui ela fez um quarto com computador na cama ainda. Amei, Cami. Meu Deus do céu, Laurinha. Sua casa está muito linda. Bloxies. Vamos lá. Anotem aí. Gravem a tela, né, pra Cami. Pra fazer a casa parecida. Pegar ideias. Porque assim, cada casa de Bloxies está tudo linda. A gente pega a ideia de uma mesa de um lugar, de uma cama de outro, né, Cami? Quando vê, tem uma casa perfeita. Tem uma casa perfeita. E vamos pra próxima? É bem que essas daí são super feitas, gente. Pelo amor de Deus. Vamos. Bloxies. Agora vamos na casa da Lala Gamer Oficial. Vamos lá. Uma Bloxie fofa também, né? Meu Deus. Ela fez uma casa, ó. Ela botou um cookie. E como tem cores bege, eu acho que ela fez uma casa espelhada no cookie. Porque, ó, ela botou várias cores bege. Olha que fofo. Muito fofo. O que tem lá no Cami da barreira? Olha ali. É uma salinha. É uma salinha, ó. Uma mini salinha. Aqui ela fez um quartinho. Que legal. Ela usou móveis simples. Ela usou móveis simples. Mas as cores certas, né, Cami? As cores certas. Que ficou muito lindo, Lala. A sua casa tá muito bonitinha. Eu amei. Achei muito fofinha. Vamos pra próxima, Bloxie Mila? Vamos. Eu também amei, Lala. Bloxie, agora a casa da Bia Bia. Ela fez uma casa pra cuidar de pet, ó. Pra farmar. Olha como ficou diferente, né? Muito. Gente, é muito legal. É bonitinha. Fica decorada. Fica assim. Olha que fofa. Ela fez um sofá cama. E ajuda muito na hora de cuidar de pet, né, Cami? Sim, gente. Ajuda muito. Porque é uma casa pequena. Que tem tudo. E prática. Isso, prática. Então você consegue... Então, Lila, o que que ela pôs na portinha, Cami? O que que ela pôs na portinha? Comida? Na portinha é comida, aqui, ó. Um lugar de comida. E várias banheiras, tá vendo? Legal. Essa casa é pra cuidar de pet. Eu achei bem criativa. Porque olha que ela botou até uma caminha futulando. E eu adorei os quadros que ela pôs um do lado do outro. No Adopt Me. Sim, eu também adorei. Ela fez até um sofá cama. Olha que massa. Eu achei muito legal. Muitas pessoas não fazem sofá cama. Eu acho que ficou muito top. Sério, Bibi. Amei a sua casinha pra cuidar de pet. Vamos pra próxima? Vamos. Bloxies. Agora, como a gente sempre faz em todos os nossos vídeos de casa, a gente vai mostrar um bônus pra vocês. Eu entrei na casa e achei muito bonita. Então a gente vai mostrar pros bloxies, né, Bloxie, Mila? Pois é. A gente tá aqui há horas entrando em casas iniciais. E a Cami me inventa de fazer um bônus. Pois é, gente. Sério. Foi atrás de um bônus pra vocês, Bloxies. Olha essa casa, que linda. Olha essa lareira, Cami. Chega perto da lareira, que linda. Olha essa lareira, que linda. Eu amei essa sala, assim, básica. E tá vendo que ela decorou a casa? Não é aquele pessoal que ela deixa tudo, qualquer coisa, né, pela casa. O que tem ali, Cami? Ela fez um, meio que um cantinho. Olha que legal. Ela botou um livro em cima do piano. É como se fosse a partitura do piano. Sim, ó. Aqui, o que ela fez? Ela fez, nossa. Banheiro, nossa. Que chuveiro chique. Gostei. E aqui, acho que ela ainda vai decorar. Ela ainda tá decorando a casa. Pode ter uma sauna ali, não? É, pode ter uma sauna também, ó. O que ela tá fazendo aqui? Aqui ela fez, meio que um cantinho também. Um cantinho de estúdios, eu acho. Aqui ela fez um lugar pra cuidar de pet, ó. Tem banheira. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito, né? Daí aqui, ó. Ali atrás da escola, nossa. É uma cozinha, uma mini cozinha, né? Amei. Sobe, Cami. Sobe. Vou subir, vou subir. Essa casa é grande, né, Cami? É muito grande. Eu acho que ela ainda não tá decorando aqui em cima, tá vendo? Ela tá começando. É, mas ela tem muito bom gosto, né, Cami? Ela tem muito bom gosto. É porque ela usa barreira, né? Ela usa... Meu Deus, calma, Cami. Eu posso devagar, que banho é bonito. O que é isso? Gente. Ela pôs aqui no meio. Olha isso aqui. Ela tá fazendo esse chuveiro. Meu Deus. Ela acha que ela tem que botar alguma fonte pra ficar, tipo, caindo água. Meu Deus, peraí. Não sai, não. Não sai não pra eu ver. Aqui, eu quero ver de novo. Aqui. O banheiro. A banheira, a banheira. Meu Deus, como tá bonita essa banheira. Nossa, como que ela fez esse detalhe? Ela pôs o tijolo, ela pôs a banheira e pôs o tijolo. Meu Deus, que legal. Amei, Cami. Calma, vamos subir que tem mais andar. Essa casa é muito grande. Ah, é muito difícil decorar, porque ela é muito grande. Ela só não decorou esse andar, Cami. Pois é, eu também acho que ela ainda não decorou. Ela tá decorando, mas meu Deus do céu. Mas, quem tá achando que esse é todo o bônus, achou errado. Achou errado, gente. Olha o que ela fez. Calma aí, ainda não vou mostrar. Essa aqui é uma área de fora comum, claro, né? Uma piscina. Uma piscina. Um cantinho ali de pet. Sim, Blox, é isso que vocês viram. Tem um castelo. Não saiu, gente. E na hora que a gente ia mostrar o castelo. Tinha um castelo, Blox. Mas vocês viram como tava lindo, Blox. Eu amei demais. Blox, aquela menina do bônus, ela saiu, mas tinha um castelo pra mostrar pra vocês. Você viu, Blox, Mila, como tava lindo aquele castelo? Infelizmente ela saiu, né, Cami? Pois é, Blox. Mas eu vou continuar procurando um bônus e a gente faz um vídeo pra vocês, né, Blox e Mila? A gente tá sempre à busca de casas incríveis aqui no Adopt Me. A gente posta pra vocês. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Foi isso. Beijo. Tchau, Blox. Tchau, Blox. Beijinhos da Cami. Beijocas da Mila.